e um ford transit 2008 2009 diesel tá mostrar aqui pra vocês esse carro que eu não consegui ligar provavelmente a bateria dele eu vou mostrar que o motor para vocês mostrar a lateral do carro é certo que faltando um detalhe aqui do as portas traseiras mostrar lateral do carro e os pneus também lisos né e as portas desse carro também estão com um pouco de problema para abrir então eu vou abrir esse lado aqui para vocês verem o painel o interior do carro o ok